Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês um vídeo de como seria o humano supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! Lembrando aqui que essa teoria foi criada pelo Ed, que foi o mesmo cara que criou a teoria aí do Ian. Então, todos os créditos pra você, Ed, você é o cara. E o Ed é, vamos dizer que é um dos melhores membros aí da Amino, porque, sei lá, o cara tem uma visão muito top aí, viu? Do universo geek e tal. Eu acho que ele manja mais que eu de Ben 10, tá ligado? Acho que ele manja mais que eu, porque se ele fosse pra ter um canal, ele não ia depender nem de edição, nem nada. Talvez ele poderia ser um, dizer, um Whindersson Nunes de Ben 10, tá ligado? Porque o maluco é bravo, viu? Não é pouca coisa, não. Então, vamos lá. No universo ficcional de Ben 10, os humanos, eles têm uma capacidade adaptativa incrível. Isso é manjado pelo bem, que usa sua criatividade humana pra usar os poderes dos alienígenas de maneira que os próprios alienígenas nunca pensariam em fazer, por causa que eles se adaptam a tal situação e usam os poderes dessa maneira. E é uma coisa que os humanos fazem naturalmente e que outras espécies têm dificuldade de fazer. Outra coisa que mostra essa capacidade adaptativa é que os humanos, eles são compatíveis com quase, se não todas as espécies alienígenas. E por isso que é comum, é muito comum ter aí híbridos de humanos com alienígenas. E o Vomax fala que mesmo quem não parece ser híbrido, tem algum antepassado alienígena na sua árvore genealógica. O que significa que os humanos, eles têm um potencial genético, talvez milhares de espécies alienígenas que vieram pra Terra. E alguns híbridos, como o Alan Albright, ele pode controlar os seus genes, podendo se transformar. E significa que os humanos estão evoluindo esse potencial genético que eles têm. Falando em evolução, segundo o Proctor Cervantes, osmosianos são como se fossem subespécies de humanos que têm um fator genético especial que o permite ter mutações aleatórias. Cada osmosiano tem um poder diferente. Então, isso significa que o termo osmosiano não é usado apenas para o Kevin. A gente pode usar, por exemplo, para o Michael Morgan Star, porque ele se encaixa nisso. O humano que desenvolveu esses poderes, tá entendendo? E é muito comum ter isso em Bendei, né? A gente vê aí os psicologos, aqueles mutantes lá, o jacaré, que apareceu no episódio pronto para a briga, entendeu? É muito comum isso no universo Bendei. E assim, no clássico aparece um monte desses bichos, né? Apareceu aquele homem lagosta e tal. E a gente pode dizer que eles são o quê? Eles são mutantes, são alienígenas. Cara, de acordo com o retcon de Alien Force, a gente poderia considerar eles alienígenas, né? Porque o Kevin no clássico era mutante, aí sofreu um retcon em Alien Force para ser um alienígena, né? Só que, assim, eles não apareceram para a gente provar, tá ligado? Então, teoricamente, eles poderiam ser ou alienígenas, né? Como eu disse, é comum ter humanos com genes alienígenas, né? Ser híbrido, mas também pode ser o conceito osmosiano, entendeu? Aí você diz, oxê, Daniel, mas ele nem absorve energia, como é que eles são osmosianos? Só que é aquele negócio, é o conceito dos Cervantes. Osmosiano é um mutante com poderes, entendeu? Não necessariamente ter os mesmos poderes do Kevin, entendeu? Esse negócio de absorver energia é dele, tá ligado? Então, a gente pode teorizar que eles poderiam sim ser o conceito osmosiano ou ter o gene alienígena, porque é uma coisa muito comum. Então, seguindo ver que no futuro os humanos podem chegar a ter um poder incrível. E, por último, a gente pode considerar que os humanos, eles têm uma afinidade com magia inexplorada, já que a barreira que separa a Terra de Legend of Man é fraca. Então, os humanos, eles têm uma conexão forte com a magia. Mas como seria o pior cenário possível para a raça humana? Considerando a sociedade humana atual, seria a instabilidade política dos humanos se voltarem contra eles mesmos, já que, diferente de outros planos, que só tem um governante para todo o planeta, na Terra, são várias nações divididas entre vários governantes, baseado em diferenças racionais e culturais, que é uma coisa bem triste, né? Coloca um EF aí nos comentários. Enfim, o pior cenário possível seria praticamente um apocalipse, né? Em que seria uma situação que os humanos, eles se voltam às contas deles mesmos e as maiores potências teriam armas nucleares, assim, faltando várias bombas atômicas que se criaria poeiras nucleares que iriam impedir com que os raios do Sol trouxessem calor para a Terra e, assim, criando um ambiente glacial, seria como se fosse uma nova era do gelo. E com essas poeiras radioativas circulando por toda a Terra, iriam criar mutações, que iriam resultado dos humanos que sobreviveram a dessa guerra. E também os animais seriam afetados nesse, lógico, né? Seriam bem similhos aí os animais de Chernobyl, assim eles iriam infernizar a evolução dos humanos. E, então, esse seria aí a situação que irá acontecer na simulação do Omnitrix ao criar o pior cenário possível em milhões de anos teóricos. Então, como seria a aparência desse humano supremo? Bom, com o passar do tempo, o humano supremo, ele teria aí uma aparência bem similar, só que com uma pele mais densa e com uma cor vibrante. Ele também teria aí um corpo mediano, né? Com musculatura boa, só que não tão avantajado para não dificultá-lo na questão de velocidade. E também ele teria aí um cabelo muito longo que isso ia ajudar ele a se proteger do frio, já que eles iriam estar em um ambiente glacial, e não só o cabelo, mas todo o corpo dele também teria pelos, além de ter dentes afiados, que eles iriam se assemelhar bastante com seus parentes primatas. E também teriam chifres dos mozinhos, que seriam maiores, e runas por todo o seu corpo. Além de suas pernas, eles se assemelhariam a de Avestruz, que isso ia facilitar ele na hora de fugas. Agora vamos para os poderes e habilidades. Bom, o humano supremo, agora com sua nova estrutura corporal, teria uma força incrível, podendo levantar um elefante gordo, se colocar muito esforço. E por sua pele se adaptar a um ambiente radioativo, não se quebraria fácil. Então, ela seria tão forte quanto o chumbo, podendo resistir aí a explosões e tiros de queima-roupa, poderia ser jogado para a parede com muita força, e também poderia cair de um prédio de vários andares, sem se quebrar, não se quebraria fácil. E também a sua velocidade seria de 76 km por hora, podendo correr sem descansar por umas duas horas, e como os pulmões deles se adaptaram ao ambiente radioativo, a sua respiração é muito boa, considerando que o ar da vida real não é radioativo, então ele tem uma respiração muito boa, podendo prender por muito tempo a sua respiração. E é claro que teria aí um ótimo histórico de atleta, né? Nenhum outro humano atlético iria se comparar ao humano supremo. Ele também poderia sobreviver no vácuo do espaço, considerando que ele passou milhares de sobreviver em um ambiente glacial e tão frio quanto o vácuo, e também o seu corpo é o suficiente para resistir a radiação, ele poderia muito bem ficar flutuando no vácuo do espaço, enquanto prende a sua respiração. A sua capacidade regenerativa é de nível médio, já que ele poderia se curar de pequenos ferimentos e até fraturas complexas em questão de minutos. A sua afinidade mágica também iria melhorar, já que com o tempo ele iria usar a ciência a seu favor, runas por todo o seu corpo, poderiam fazer construtor de humano casualmente. A absorção seria um poder que seria mantido aí, que é uma coisa bem lógica, que eu falei lá no começo, né? Que os humanos têm a capacidade de se adaptar e o poder de descente, que é leve, né? A absorção seria mantida nessa evolução, já que esse é o poder mais compatível a esse poder natural que os humanos têm de se adaptar às espécies alienígenas. Assim, quando ele tocasse em outro ser, ele poderia ter os seus poderes, né? Ele poderia se manifestar nos seus braços, também nas suas pernas e até criar asas e tentáculos nas suas costas. Ele também poderia absorver energia e matéria e elementos, tendo o domínio dos elementos que ele absorveu. E também, graças a esse componente osmosiano que fazia com que os humanos evoluíssem de uma forma estranha e adquirem poderes únicos, agora seria controlado pelo humano supremo. E o poder que o humano supremo ia absorver, ele poderia maximizar os poderes que ela absorveu e, imaginando, no pior cenário possível, ele poderia usar poderes supremos. Isso mesmo. O maluco é brabo! Poderia evoluir os seus poderes para usar poderes supremos. E isso ia depender da criatividade dele, tá ligado? Ele poderia imaginar se os petro sapiens fossem conquistadores intergaláticos que absorviam estrelas. Ou ele ia imaginar que os quinhaceleranos evoluíssem para ter velocidade aquática e não terrestre. Ou até mesmo os metanozianos evoluíssem para ter o corpo de pedra e não de planta. Entendeu? Ele simplesmente poderia criar qualquer cenário aí que ele imaginasse para evoluir o poder. Ele poderia até mesmo criar o melhor cenário para a espécie e o resultado dos poderes seriam devastadores. Ah, e você que pensa que o fogo forte supremo é feito de pedra, tá enganado, viu? Porque ele é feito de madeira petrificada, que é uma coisa que não tem nada a ver. São coisas totalmente distintas. Agora as fraquezas. O humano supremo não pode absorver o poder do sapo celestial, já que o sapo celestial já não permitiriam que ele evoluísse os poderes sapo celestial, porque seria muito apelão. Então no caso só se os sapo celestial já concordassem que ele ia poder usar os poderes sapo celestial supremos. E também outra espécie que negasse esse poder de absorção, que nem os sapo celestial ele não poderia absorver. E mesmo ele tendo poderes aí relacionados à magia, o Ben, ele não tem estudo e nem quer estudar magia. Ou seja, poderes de magia do humano supremo seriam limitados pelo próprio usuário. Porque no universo Ben 10 você tem que estudar a magia, tem que saber da magia para poder usar. Outra fraqueza é que o Ben tem que ser criativo para criar piores cenários, para poder usar os seus poderes supremos. Agora se ele não tiver uma criatividade muito boa para imaginar cenários, isso torna uma tarefa bem complicada. E para não pensar, esse humano supremo substituiria muito bem o Ben 10.000, o Ben Supremo. Então o Ben 10.000 poderia virar essa forma, assim absorver o poder de algum alien do Omnitrix e assim usar seus poderes em combate. E a própria habilidade que o humano supremo tem de evoluir os poderes já é um bom motivo para isso. Daí quando o alien aparece atrás dele em forma de holograma, teria uma animaçãozinha do alien virando a forma suprema. Só que isso significaria que o Ben Adolescente não teria ele e só poderia ter quando ele virasse o Ben 10.000. Não seria legal né galera? O Ben 10.000 virando o humano supremo com até a paz. Bem da hora. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que o Ben 10.000 de supremacia ele não é um humano supremo né? Tipo eu já falei isso num vídeo passado e eu peço até desculpas por causa que não tem nada a ver não galera. O nome Ben Supremo é apenas um título. Com o Magregor Supremo, o Soberano Supremo, entendeu? É apenas um título. Foi a Gwen que perguntou, tá ligado? Você é o Ben Supremo? Tá ligado? É isso. E tanto que não tem nenhuma comprovação, tipo na Wiki inglesa não fala isso. Esse negócio de ser humano evoluído, do Ben Supremo ser humano evoluído é coisa da Wiki BR. E você sabe que a Wiki BR gosta de trollar a gente né? Então é isso galera. Pois bem. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço ao Ed porque o cara manja mesmo viu? Conseguiu criar aí todo um conceito pra resistir o humano supremo e ter as suas habilidades e tal. Então é nóis Ed. Tamo junto. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau. 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 Tchau.